Pessoal, atenção, hein? Atenção saúde! Pais reclamam de falta de doses da vacina de reforço contra a Covid-19 para crianças com até 11 anos em aparecida. Vamos saber, agora eu vou conversar com a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização lá da cidade. Renata, primeiramente, boa tarde, tudo bem? Olá, uma ótima tarde a todos. Renata, como é que é? Por que que tá faltando? O que que os pais podem fazer? Conta tudo pra gente. Então, o que acontece é que isso não é uma exclusividade do município de Aparecida, né? Primeiro, eu quero esclarecer isso. Na verdade, é uma realidade de todo o país, a falta de vacinas pediátricas. O Ministério da Saúde lançou a liberação da dose de reforço agora para crianças de 5 a 11 anos, mas nós não recebemos nenhuma remessa de vacinas após essa liberação. Então, nós já trabalhávamos com uma limitação de doses para essa faixa etária e, na época em que foi liberado, nós tínhamos apenas 200 doses em estoque que finalizaram já na maioria das nossas unidades de saúde. Hoje, a gente tem disponível apenas 60 doses dessa vacina para atender a nossa população. Pensando em não deixar a nossa população descoberta, né, desassistida, aqui no município nós criamos a estratégia de uma lista de espera. Então, os pais que têm interesse em vacinar suas crianças nessa faixa etária, a gente tá criando uma lista de espera. E assim que nós recebemos a vacina, nós entraremos em contato dando prioridade a eles. E você, como vocês estão, você acabou de falar, atualizando 60 doses só, se eu não me engano, como é que vocês estão dando essa prioridade para quem precisa mais? O que vocês estão fazendo? Então, na verdade, não existe prioridade para quem precisa mais. A prioridade, essas doses, elas são destinadas desde o início, quando nós recebemos, para a segunda dose. Então, como ela vem em frasco multidose, né, vem 10 doses em cada frasco, que após aberto precisa ser utilizado no mesmo dia, a gente cria essa lista de espera para os pais que precisam da primeira dose, que ainda não receberam nenhuma dose nessas crianças. Então, a gente faz, por exemplo, só teve 5 crianças para receber a segunda dose. Aí a gente pega a lista de espera e liga para mais 5 pais que estão aguardando a primeira dose, e assim a gente consegue aproveitar todas as doses para evitar também perda. Porque na primeira remessa da vacina, o que aconteceu? A gente recebeu 970 doses, porém a gente não tinha demanda. Os pais não estavam querendo mesmo vacinar as crianças e com isso houve, sim, desperdício de doses em todo o país. E aí, né, a criança que já recebeu a primeira dose, claro, ela já tem certa imunidade, o jeito é esperar chegar essas novas doses. Tem previsão? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Olha, infelizmente não, não existe, né, uma previsão certa de quando receberemos essas doses, mas já houve menção de que talvez no final do mês de janeiro. Ah, vamos torcer então, qualquer novidade, traga para a gente aqui e seja sempre bem-vindo. O espaço está sempre aberto aqui no Balanço Geral, Renata. Com toda certeza. Queria até aproveitar a oportunidade para convidar os pais, porque vacina para os adultos nós temos. E as coberturas vacinais de doses de reforço, né, para os adultos, a gente estima que aqui em Aparecida mais de 65 mil pessoas não retornaram para receber suas doses de reforço. Então é importante esses pais também estarem protegidos nesse momento. Então, peraí, já que o espaço está aberto, está dado o recado, eu quero que você dá o recado também, porque a criançada tem outras vacinas também, cartão de vacinação tem que ser atualizado. Como é que está a situação em Aparecida e já chamamos pais para levar a meninada também? Exatamente, muito bem lembrado, viu? Existem mais de 20 imunobiológicos importantes para a proteção de todas as nossas crianças. A gente vê aí, né, várias doenças que já estavam controladas por meio da vacinação retornando, como sarampo, febre amarela, coqueluche. Então é importante que os pais levem as suas crianças, adolescentes também, né, contra meningite, aí uma vacina importante. A gente viu aí surtos no ano passado aqui em estados próximos de Goiás. É importante, então, levar aí seus filhos para estar recebendo todas as outras vacinas do calendário infantil. Muito obrigado, Renata, recado dado, valeu, grande abraço.